E aí família, de cara eu quero indicar esse livro, pai rico, pai pobre, um livro que muda sua vida, também pode mudar sua vida, também acabando com meus cachorros, acabando comigo, mas vamos lá gente, hoje eu vim pedir, eu vou pedir a todos, todos os pagodeiros que estão fazendo representatividade para uma futura política, tem muita gente fazendo do nosso pagode, uns cantores que estão indo para a política, uma coisa que eu também tinha a intenção de tentar a sorte, como eles, mas enfim, Deus não quis que fosse agora, talvez eu não esteja preparado, talvez eu tenha que fazer muito mais ainda para ter o merecimento, a minha tese, o meu merecimento, a galera que está indo, eu vou pedir a vocês uma parada, de verdade, eu não tenho nada e nunca vou ter contra a galera do Paredão, são como nós, pai de família, correrias, nos dias a dia normais da vida, eles alegam a nossa cidade, levando um pouquinho de som, aqueles que não tem capacidade de pagar, às vezes um show para curtir aquele artista, temos consciência disso, quando eu falo temos, somos nós, cantores, agora eu queria pedir a galera do Paredão, porra, pedir a galera do pagode limpo que está indo para a política, pelo amor de Deus, não chega lá, não vai sentar a bunda lá e ficar dando de difícil, de importante, ninguém consegue enxergar em você, o povo só vê vocês quando vocês fazem ação de vontade própria, vocês têm que dar a cara a tapa, porra, sabe por que eu não apoiei ninguém, ainda não botei minha cara aqui dizendo o nome do meu candidato, porque até eu estudo ele, o que é que ele pensa, ele quer o que, quais são as reais pretensões dele perante aquilo que eu acho que é a viabilidade principal nas minhas particularidades profissionais, que é a música, não é para cá falar que vai tapar buraco, pintar muro, dar a casa ao povo, que eu não vou colar, eu não vou abraçar, eu sei que o merecimento da política é para poucos, para os corajosos e para o que tem realmente peito, porque você, quando você sentar lá, negão, você está pensando que você vai ser só um pagodeiro, que você vai receber, está pensando só nos palcos, né, e pode pegar, botar banda para tocar, botar não sei o que, é, pô, fazer, ficar rico, eu vou ser um dos que vou estar de olho em todos vocês que estão indo para a política, porque eu vou ser cobrado da mesma forma, quem ganhar, eu vou cobrar sim, eu vou cobrar para que a gente limpe o nosso pagode, pô, tá ligado, eu vou cobrar para que a gente tenha uma conversa com os paredões e que não fique soltando música de baixo calão para qualquer horizonte, quer soltar, solte para o horizonte da sua família, bote a sua família virado para o canto, bote paredão para você, para a sua família, paredão, você não depende da música podre, que fala de arma, que fala de droga, que fala de, que fala de, que não é uma, não traz um realismo em letra, traz um fictício, violento e podre, nunca vi de uma mulher sentar em uma arma, sentar em uma arma, como é isso, então tipo, vamos voltar a ralar no pezinho, vamos voltar, segurar o tchan, vamos voltar várias coisas, você, do pagode limpo, que está saindo daqui com o papo bonito, povo, 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 ó, eu, Escrédio Ferreira, me fiz sem paredão, me fiz sem padrinhagem, eu me fiz na canela, dançando, correndo atrás, muitos me criticam porque eu brigo pela bandeira do pagode limpo, quando eu falo pagode limpo, é aquilo que a gente pode ouvir em qualquer lugar, no aniversário, nenhum 15 anos, nenhum casamento, qualquer lugar, porra, é o ritmo que é querido, todo mundo de fora vem, grava aqui, com a gente, grava uma célula do pagode, eu nunca vi um ensaio lá, de ursinho e a invasão, eu nunca vi um ensaio lá, belo e, sei lá, né, sem revelar a fúria, não importa a arritmia, não importa se é novo, não pode ser atualizado, se é velho, os antigos não vai ser melhor do que os novos só porque a gente quer ser melhor, não, aqui a gente tá falando de letra, a minha briga é letra, só isso, a célula rítmica é cada um que dá, é o seu tempero do seu feijão, cada um faz da forma que quer, porque o seu público come do jeito do tempero que você coloca, sair da música pra política, pra chegar lá cruzar os braços, ou fazer só o que você acha que é certo, não é certo, não é porque eu tenho cabelo pitado de louro, tatuagem, eu tenho contáveis erros na minha carreira que eu não tenho a direita de chegar aqui, pedir na humildade e exigir na cidadania que vocês saiam daqui do simples cidadão pra um parlamentar e representem, irmão, porque eu vou estar na cola mesmo de vocês, todos que me dizem, que dizem que são meus amigos, né, chicletão, chiclete, papo, ferreta, tô aqui, olha eu aqui, olha eu aqui de olho e vocês estão indo, olha eu aqui de olho e vocês estão indo, porque pai, tenha certeza, não vai rolar mais essa parada de polvo, 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 que porra de polvo, quem faz pelo polvo é o sistema, não é um, não é dois, vamos dizer assim que é uma particularidade de um ditado perfeito, uma andorinha só não faz verão, né, então tipo, não vai ser um, dois, meia dúzia, não adianta, lá dentro tem negócio de máfia, no nome da máfia é Deus, trabalho, Jesus, força de vontade, sinceridade, lealdade ao povo, lealdade ao povo, lealdade ao povo, não adianta amanhã passar com um carro, com uma barca, Deus tá vendo tudo, polvo, eu vou bater na porta de cada um de vocês que ganharem, viu, pra ajudar o povo do meu bairro também, não é do seu bairro, vai ajudar do seu bairro também, mas não é só o seu bairro que vai lhe eleger não, é uma cidade que vai lhe eleger, não é um bairro não, o bairro você sabe muito bem, o bairro muitas das vezes são os piores a apoiar a gente, são os últimos, nunca bota fé, bota a gente como lixo, acha a gente que é maluco, diz que é drogado, mas quando vê você lá em cima arrastando o povão, você vai falar, você é bairro, eu passei, fui seu fã, hipocrisia, nada é, eu tô de olho em cada um de vocês que estão indo pra política, eu tenho um parceiro, parceiro de vida musical, que sentiu vontade de ser representante dos menos favorecidos, e que tá indo pra cima e que eu peço a Deus que abençoe a ele e a mim não desampare, mas eu já disse, eu tô na sua cola, viu pai, eu não preciso entender de política pra saber exatamente qual é o seu direito, qual é a sua parte em representar a gente quando você chega lá e os nossos direitos de cobrar mesmo, para com esse negócio de tapar buraco, nada de tapar buraco, vamos chegar lá, vamos conversar com a galera do paredão, os horários de levantar os paredões, aonde virar os paredões, o decibéis, tá ligado? Aí eu tenho certeza que a polícia não vai chegar baixando o paredão, dando às vezes uns apertos em gente que não tem nem nada a ver, às vezes tá passando pra trabalhar, tá ligado? Então, tipo, a gente organizando as músicas para terem mudança, compositores da minha Bahia e do Brasil que acham que o pagode é o lixo musical e querem fazer qualquer coisa, compositores, vamos seguir a linha do raciocínio, onde é que vai parar esse pagode que vocês querem às vezes botar em mala de carro? No clítoris, vou pegar a minha língua no clítoris dela e depois o quê? Depois vai falar uma parte do pênis, o pênis que já não é mais pênis, não é mais rola, é pica, não é próprio. Vai chegar o ridículo, vai entrar na mulher, né? Vai fazer alguma cirurgia lá até a pouco no pagode, porque não tem mais nada. As danças, então, cada vez mais caranguejo, cada vez mais as mulheres abertas, tipo, não tem mais coreografia, que pena, que pena, né? Mas, isso é um outro assunto. Mas é nóis, sai de nóis, cantores, compositores, fabricantes de música. Quando estiver fazendo lá, ó, ô, menina bonitinha, não precisa botar vagabundo a sua safada, vem sentando lá, não precisa não, porra. Dá uma moral em Salvador, dá uma moral em Bahia, ser visto no Raul Gil. Você acha que isso vai passar no Raul Gil? Isso vai passar em Faustão? Você acha que vai passar em qual? Qual televisão vai passar essa aí? Na sua, no quarto, né? Que é um DVD passando ali, se iludindo que isso é um pagode de verdade. Então, tipo, todos os que estão indo para a política, que são músicos, não cheguem lá, não fiquem de baratina, não se juntem com os demais, digam e se achem forte, não, porque eu vou estar na cola. E daqui a quatro anos, eu não pensei se o seu político pode roubar vocês, não. Nós tiramos vocês daí, pai. Nós tiramos vocês daí. É questão só de vocês mesmos não fazerem o merecer. Coligagem de cu é rola. Aqui em Salvador, a gente tem que respeitar uma coisa que já estava antes de todos nós nascermos. A música, a história da música, a nata da música, a essência principal da música, que vem do samba. Não acho que essa natureza de música hoje seja uma música que vai levar a gente a muito lugar, não. Mas os que têm sonho curto, que continuem cantando ela. Eu ainda vou continuar sonhando alto, né? Vou continuar incomodando muita gente com a minha verdade. Como eu vou continuar agregando também amizade, porque eu não desmereço banda nenhuma. Todas as bandas, para mim, têm seu groove foda. Agora, eu me incomodo quando você vê um groove foda. Quando entra, entra uma letra que você fala, por que o cara fez isso na própria música dele, negão? Você acha que se música de baixo calão fosse realmente um futuro de agrego para alguma criança, os parabéns seriam, as músicas seriam parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, não sei se é onde cai, cai balão. Atire o pau no gato, não seria, seria... Uxi, build a novinha, vai sentar aqui na minha chula. E não sei, já foi isso aí, porra. Mas não é, porra, não é. Aí vem vocês, renovado. Pensando que os caras estão se incomodando com o quê? Nada. O groove de vocês nunca vão incomodar a gente das antigas, porque a gente das antigas não é mecânica, não é mecânica, não é mecanizado. Não teve tanta tecnologia, não teve tanta particularidade de mudança, evolução nas coisas, celulares, tudo. É fácil hoje. Se eu tocar uma música aqui agora, quando eu soltar 10 segundos, está no mundo para mim. Depende da minha internet, até menos de 10 segundos. Então, tipo, porra, isso é oportunidade, faz, 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 faz. Um bocado de coisa boa, faz coisa boa, tenta atingir o Roberto Carlos, tenta mandar música, tenta fazer seu nome aparecer nos melhores lugares, tenta ser alto, pense alto, pense ser grande, pense chegar e representar de verdade. Você acha que representa com uma mala cantando pica, porra? Então, senhores políticos, de verdade, eu peço um... um pouco de atenção e respeito, tá? A política agora não está sendo mais feita dessa... dessa fome, porra, com a barriga, não. Vai lá, engano, o povo já não come mais, não. O povo já não come mais, negão, tá? E outra coisa, eu não estou sendo político, não. Eu não vou sair como político, não. Então, aqui não tem um rabo preso do nada. Agora eu estou dizendo. Se vocês vão com a intenção, eu vou aplaudir cada passo que vocês derem, velho. De verdade, eu vou aplaudir. Por quê? Quem me conhece sabe. Meu Instagram aqui vai ser testemunha de várias coisas boas que vocês fizerem. Só que, claro, eu tenho minha vida para cuidar. Eu só espero que a gente seja bem representado aí na política dessa vez. Porque, infelizmente, ainda não temos um representante que faça pela nossa música. De verdade. Invente a Casa do Pagode. Dê chance às bandas que não têm chance nem de ter uma baqueta, de ter um cavaco, de ter um violão, uma corda, um ensino de um instrumento musical. Pega os professores de... Os pais de família que estão nos bairros aí, sem trabalhar. Chame eles para ser professores de música no seu próprio bairro. Tente juntar com outros vereadores para tirar um pouquinho de vocês do dinheiro do paletó, do dinheiro da gasolina, que não precisa. Se eu fosse vereador, o meu dinheiro da gasolina e do paletó seria do povo, em um site transparente, onde quando é que junta os dois, quanto é paletó e gasolina, avião, passar. Quanto é? Dá cinco mil. Cinco mil é do povo. Quanto é que eu ganho? Dez? Está lindo. Não está ganhando nada. Se não fosse o povo, eu não seria cantor. Se não fosse o povo, eu não seria a polícia. Se não fosse o povo, eu não estar comendo queijo de qualidade. Se não fosse o povo, se não fosse o povo. É isso que vocês têm que colocar no dia a dia, como se fosse realmente um dialeto de reza para vocês. Está ligado? É o que eu acho. Eu não tenho interesse nenhum. Se o meu trabalho for conivente para colocar nos palcos, na vida, pode colocar. Não me bote para o que eu estou falando aqui, não. Não me bote para o que eu estou dizendo que eu vou buscar o melhor sempre, o pago ali, não. Não cai uma moeda disso aqui que eu falo, pô. Não cai uma moeda, eu não ganho nada. E graças a Deus, entre aspas, está tudo travado. Porque esse neguinho está dizendo que eu estava fazendo isso para estar nos palcos, nas grades da vida. A grade de cu é rola. O nome do assunto aqui é realmente respeitar o povo. Sair daqui e chegar lá e explorar o povo. Não é botar bico que é miserável, que é falha. Vai acontecer, vai fazer acontecer. Chega lá e não faz nada. Nada. Nada fizeram pelo pagode. Faz lá a casa do pagode. Faz lá instrumento de gás. Sorteia todo dia um instrumento com um ser humano de Salvador. Dá para vocês fazerem isso, pô. Tem muitos vereadores que não têm nada a ver com a música, mas tem filho que gosta de música. Tem filho que gostam de vocês, músicos, que estão indo para a política. Então, eu não preciso babar ação de ouve em nada. Sou satisfeito com a minha banda, com o artista que eu sou hoje e que me vejo. Com a visão que eu tenho, me sinto defensor de verdade da bandeira do pagode limpo. E quando eu falo isso, se você tiver que vir de encontro a mim, você vai ter que vir de encontro a Fabinho. Você vai ter que vir de encontro a Ed City, a Canário, a El Chan, a Terra Samba, a Gangue do Samba, a Patrulha do Samba e muito mais. O Pai, Nossa Juventude, Marron Society, Sela 4, você vai tomar porrada, negão. Então, tipo, nós respeitamos vocês. Agora, os passos da gente já existem antes de vocês sonharem em existir. Agora, nós sabemos respeitar a atualização. Nós não sabemos respeitar o abuso de letra e esculhambação em uma coisa que era tão linda, tão gostosa de curtir, tão boa. Você via vídeos, vários vídeos de crianças dançando pagode. Onde é que você vê crianças dançando pagode como você via antes? Os pais se sentem enojados. Eu vi dançarinas dizer assim, eu deixei de dançar porque começou a ficar muito escrachante. Até nas bandas que eu tinha que dançar, tinha que abrir, sentar, fazer acontecer. E eu acho que não era conivente para mim que tinha um princípio de dançarina. viver uma circunstância dessas e eu falar, meu Deus, e se eu copiar isso aqui e botar na internet? Chiclete que é ibope. E aí tem ibope, então isso é ibope. Ibope de quê? Em cima de quê? Para quê? Você já me conhece, já existe a rede social, já sou cantor, já tenho o meu nome, meu know-how, pelo menos musical, regionalmente falando. Tranquilo, não vou para o Brasil, regionalmente falando. Bahia me conhece, é o suficiente, só quero salvar a música da gente. Não quero salvar o funk, não quero salvar o samba, porque eles se salvam sozinhos. O funk não é sujo, mas é unido. Aí fica vocês aqui cantando a mesma coisa dele lá, um se une, um comendo o outro, um falando o outro. Diferente, porra. É diferente ser realmente pagode limpo. Acabei seguida, pensando lá, quero parar lá, tocar para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, caralho, Estados Unidos, Deus me leve, é isso que eu quero. Pronto, esse é meu sonho de cantor, é por isso que eu brigo também pelo pagode. Agora a política, a partir de hoje, eu vou estar de olho em todas as propostas. Vou seguir todo mundo que vai sair como político. Se eu não seguir, eu vou seguir. Todo mundo. E já foi. Vamos que vamos, vamos ver no que vai dar. Depois de não dizer, que eu não avisei. Pai rico, pai pobre, vivo, foda. Foda. Um beijo a cada um de vocês. Muito obrigado aos fãs que me apoiam. Muito obrigado à galera que apoia o pagode limpo. Não desistam não, porra. Não desistam não. Tem gente aí que pensa como eu. Tem gente que está indo para o pagode e pensa como eu. Tem gente que está do pagode, da música, que está indo para a política, que pensa como eu. Pensa até melhor. Tem idealização até melhor. Vai, cada um deles. Veja, escolha a proposta de um deles. Abrace. Não fique um negócio. Não vá amanhã. Criticar um, criticar outro. Criticar violência de A, de B, de sociedade ou de justiça. Não. Faça a sua parte, pô. Hoje eu vejo realmente como cidadania. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Como eu vou fazer a minha, vou lá. Vou voltar naqueles que realmente... Tenho a plena ideia que vai vir uma possibilidade de certeza naquilo que ele disse, né? Porque hoje não dá para você confiar em ninguém. Hoje eu confio na minha banda, na minha produtora, no meu empresário e na minha família. Meus amigos contados de dedo. E já foi. Um beijo a cada um de vocês. Que Deus sempre ilumine nossas vidas. E que ele tire logo a gente desse momento horrível. Possa colocar a gente na rua de novo, fazendo nosso dinheiro digno de cada dia, né? Beijão. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.